Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu era a única menina na sala. E muitas pessoas falaram pra eu desistir que uma mulher não deveria seguir nesse caminho. Quando eu vejo uma turma lotada de mulheres e saber que 50% do público da Gracicor é feminina, enche o meu coração de alegria e eu agradeço por ter continuado e por não ter escutado essas pessoas que falavam pra eu desistir. Legenda Adriana Zanotto